E um homem que cometeu crimes em propriedades rurais de Minas Gerais foi preso em Franca. Ele até tentou se esconder em uma transportadora, mas não deu certo. Balanço. Esse homem de 31 anos que acaba de chegar aqui na CPJ, Central de Polícia Judiciária de Franca, foi capturado pelos policiais militares da Força Tática. Ele é acusado de furtar gados no estado de Minas Gerais. Para falar sobre essa ocorrência, eu vou conversar com o Sargento Lucas Mendoza. Sargento, onde vocês encontraram esse ladrão? Após informações de que esse indivíduo estaria em uma empresa de distribuição pelo Distrito Industrial, deslocamos ao local informado e ao chegar na entrada da empresa, logo o avistamos. Ao perceber a presença da nossa equipe, ele tentou se evadir e se esconder no interior do galpão, sendo alcançado e abordado. Agora parece que ele mentiu o nome em um primeiro momento, foi isso, mas depois a verdadeira identidade dele foi revelada. Sim. Em entrevista policial, ele mentiu o seu nome, mas só que a gente já tínhamos os dados pessoais dele. Agora ele tem várias passagens no estado de Minas Gerais, tem aqui também no estado de São Paulo também, Sargento? É, ele tem passagem por formação de quadrilha e furto. Agora, os procedimentos da Força Tática nesse caso, ele foi trazido aqui para a CPJ? É, ele foi trazido para a Central de Polícia Judiciária e está sendo apresentado à delegada plantonista. Qual a importância de tirar mais um ladrão da sua, Sargento? É muito importante, né? A Polícia Militar vem sempre fazendo um bom trabalho à sociedade paulista. Agora, se alguém tiver alguma denúncia, alguma informação sobre outros casos, só ligar no 190? Sim, as informações aí da população, as denúncias são essenciais. Muito obrigado ao Sargento Lucas Mendonça, da Força Tática, pelas informações, com imagens de Sérgio Leite e Cássio Freires de Franca. Olha, um excelente trabalho, tá aí, ó, ladrão de gado, né, procurou o estado de São Paulo, procurou Franca para se esconder e aí não teve conversa, tá? Aqui, o filho chora e a mãe não vê. O trabalho da polícia é excelente, por isso que eu mostro aqui no Balanço Geral. Às vezes os policiais, a gente chega e fica até, olha, Valentim, não sei o que, eu não quero dar entrevista. Mas, olha, entendam que a gente está junto com vocês para mostrar esse trabalho, tá? E tem que ser mostrado porque a população confia no trabalho da Polícia Militar. E a gente está aqui mostrando parabéns, mais uma vez, a essa instituição tão séria que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aqui não teve conversa, não. Pegaram o cara. E aí